E você lembra desse momento, assim, porque ali no Atlanta eu não sei quantas pessoas cabem, mínima ideia, assim, mas é uma multidão de gente ali. É, bem grande, bem grande. Você não travou ali na hora, não, na hora de cantar? Como é que foi, cara? Travei, eu entrei com a cabeça baixa, assim, morrendo de vergonha. Eu era muito tímido, muito tímido mesmo. Nossa senhora, imagina. E aí entrei com a cabeça baixa, assim, morrendo de vergonha. Mas é aquela coisa, quando você entra, né, o Cristiano Araújo já chegou abraçando, e o pessoal cantando a música junto ali, você vai se soltando ali em cima do palco, exatamente. Como você lembra, né, antigamente desse momento? Porque eu, quando criança, tenho memórias, assim, algumas meio... Um flash, né? Meio perdidas, né? Você lembra, assim, certinho? Lembro, lembro certinho. Do camarim, do camarim, eu entrando no palco pra cantar junto com ele, né? Tanto que depois que eu saí do palco, ele falou, você entrou com a cabeça baixa. Eu falei, não, eu tava morrendo de sono. E aí eu lembro certinho, cara. Lembro certinho. Que massa. E assim, Hugo, o Cristiano foi muito importante na sua carreira, até... Principalmente no início. Como que foi você receber a ligação que ele veio a nos deixar, cara? Como que você reagiu, assim? Lógico, você ficou muito triste, mas onde você tava? Como que você recebeu essa ligação? Cara, eu tava em casa, tinha acabado de acordar, e aí vi a notícia na televisão do que tinha acontecido. Na verdade, não sei se foi minha mãe ou meu pai que me acordou, né? Pra me contar, e eu levantei e vi a notícia primeiro do acidente que tinha acontecido, né? Que a Alana já tinha vindo a falecer e o Cristiano tava hospitalizado e tudo mais. E, cara, daí pra frente a minha ficha não caiu mais, sabe? Tanto que depois que aconteceu, não caiu, né? Todo mundo ficou sem acreditar, eu acho, na hora, né? Foi uma coisa que aconteceu muito de repente. E, cara, foi cair a ficha, assim, no dia seguinte, uns dois dias depois, que foi cair a ficha, né? De tudo que tinha acontecido, né? Do cara importantíssimo, né? Não só pra mim, mas pro mercado sertanejo, né? Que tinha nos deixado. Nossa, que pesado, né? É, é legal que... Que você tem a história com ele. Ele te apresentou pro público, querendo ou não, né? Vocês dois tiveram uma troca muito legal. E hoje você tem sua própria identidade. Às vezes as pessoas pensam, nossa, vai ser o novo Cristiano Araújo e tudo mais. Mas é legal que a cada trabalho que você vem apresentando, você mostra que você é o novo Hugo Henrique. Novo não, é o Hugo Henrique. O novo Hugo Henrique, assim, não é mais o criança, né? Sim. Eu já tava partindo pra fase adulta. Então, é bacana que você teve esse momento de ser fã, ter um ídolo e tal. Tem ele como inspiração, mas isso não quer dizer que você não tenha a sua própria identidade, seus próprios gostos também, né? Na parte da música. Exatamente, né? Principalmente gratidão, assim, que eu tenho pelo Cristiano Araújo, porque, querendo ou não, Então, cara, tudo que aconteceu na minha vida profissional depois disso, veio acontecer através do Cristiano Araújo, que sempre me deu essa força, né? A nossa ligação foi muito forte. Então, tenho uma gratidão imensa por ele. Mas, igual você falou, né? Mesmo tendo essa gratidão, tendo esse respeito pelo Cristiano Araújo, a cada projeto a gente vem tentando trazer a minha identidade, né? Em cada música, em cada projeto. Mas, cara, a gratidão que eu tenho, assim, por tudo que ele proporcionou pra minha carreira é gigantesca. Que massa!